Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu já estou ensinando como você está alterando as fontes do seu aparelho, aqui vocês podem ver, tem sempre essas fontes aqui, que é padrão do celular, quando você formata, tem as fontes padrão do sistema, e as vezes você não gosta, ou acha uma elogio muito feia, e quer mudar, bom, vou estar ensinando vocês aqui, para estar mudando é bem simples, você vai acessar suas configurações, Vindo aí em configurações, você vai ver até aqui, visor, tá pessoal, aqui em visor, aqui em visor, você vai dar um clique, e vai procurar, aí é a opção de tamanho e estilo da fonte, como vocês podem ver aqui, tamanho e estilo da fonte, e tem aqui estilo da fonte, padrão, aqui você pode estar escolhendo o tipo que você deseja da fonte, Só basta dar um clique, e selecionar, vou deixar aqui, Samsung gótico negrito, porque fica bem mais fácil, que vocês visualizarem aqui, mudou realmente a fonte, e aqui também, vocês podem estar, podem estar baixando fontes da sua conta Samsung, na Samsung Store, na Galaxy Store, voltando aqui, pronto, todas as fontes, vocês podem ver que foram mudadas, Como vocês podem ver, bom pessoal, basicamente é isso, tá, espero que esse vídeo tenha me ajudado, até o próximo vídeo, tchau!